Foi entregue há pouco pelo ex-ministro do esporte, Aldo Rebelo, a ata, o documento da FIFA que oficializa o Palmeiras como primeiro campeão mundial. Esse assunto gera muita polêmica, mas aqui os antes não tem vez. Vou mostrar o documento pra vocês, na verdade a cópia do documento. É uma cópia juramentada e também traduzida, ou seja, tem a mesma validade que o documento oficial. E este feito foi reconhecido pela FIFA em função dessa conquista aqui, dessa taça, que é a taça da Copa Rio de 1951, que foi vencida pelo Palmeiras em cima da Juventus no Maracanã. Então a FIFA reconheceu a Copa Rio como o mundial de clubes. E o ex-ministro do esporte, Aldo Rebelo, na época era ministro e foi ele quem recebeu o documento da FIFA em 2014. Agora eu quero ver o pessoal ficar gritando que o Palmeiras não tem mundial. Como eu falei, é um assunto que gera muita polêmica, mas é motivo de orgulho pro palmeirense. Então quem quiser conferir pode vir aqui ao Palácio Verde, porque o documento ficará exposto pra todos os palmeirenses.